Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Patiflix Dying Light 2. Eu acredito que esse seja o episódio final. Se der pra gravar tudo hoje, eu vou gravar tudo hoje, então a gente não vai enrolar, porque eu acho que vai ser um episódio longo aí de umas duas horinhas e pouco, certo? Começamos aqui no nosso acampamento, eu queria mostrar um negócio pra vocês. Olha que da hora, aqui tá nosso acampamento, tá meio sujo, né? Tá meio poeirado. O que tá acontecendo aí quando você sai aqui fora? Mano, no último vídeo aí, caíram os mísseis na cidade, derrubou uma torre por aqui, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo. Mano, tá tudo em... Caraca, os caras mudaram... Ó, tudo com poeira do prédio que caiu, tinha um prédio por aqui que caiu. Eu nem sei onde tá esse prédio, mano. Acabou, acabou o jogo, acabou o mapa do jogo. Tá dando pra ouvir o Buddy latindo? Tá dando pra ouvir o Buddy? Vazou o Buddy? Tá vazando o Buddy? Caralho, tá de dia, mas tá... Mas como tá... Mano, olha o cenário do game. Os zumbis tão empoeirados também? Não, os zumbis não. Os zumbis, eles são anti-poeira. Mano, é como se tivesse de noite. Eu tô... Eu tô tomando... Caraca, é como se tivesse de noite por causa que... A poeira do... Tá vazando um pouco do Buddy, tá bom. A poeira do... Do prédio que caiu é como se fizesse ficar de noite naquela região. Ah, mas é só naquela região, ó. Aqui já tá de boa. Caraca, que irado, hein, mano. Mas será que tinha como impedir os mísseis de explodir? Não sei, mano. Talvez, hein. Bem talvez. Ah, eu organizei o inventário em off, tá? Deu uma organizadinha. Eu só não modifiquei as armas. A gente pode fazer a modificação juntos. Oh, que da hora, né, mano? Agora já mudou completamente o cenário. Dá até um alívio, mano. Tá mó bonita aqui essa região. Deixa eu ver. Tem aqui um negocinho pra eu subir. Dá pra ter ido pulando, né? Mas assim, pelo menos já vai me deixar no lugar certo. Ahn... Então, a única coisa que eu queria fazer é aquilo ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar ali em cima. Mano, eu vou falar pra vocês, assim. Eu tô bem perto do final da campanha. Eu explorei bastante. Eu acho que vai bater umas quase 40 horinhas de jogo aí. Cara, é um belo jogo, hein. Muitas pessoas me perguntaram ao longo do game inteiro. Ah, e aí, Paty? Vale a pena? É bom o jogo? Não sei o quê, mano. É bom o jogo, mano. É bem bom o jogo, tá? Dá pra... Ah, aqui, ó. Gancho, parapente e lanterna UV. Ah, lanterna eu caguei muito. Então eu vou arrumar o gancho. Fechou. Lá, 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 lá. Qual foi? É com essa aqui que eu tenho que falar? Mesmo ela? Ela só tem negociar. Cadê a minha missão? Não tô entendendo. Ah, lá embaixo. Ah, tá. Entendi. É porque ela tá dentro do mesmo... Do mesmo ambiente que eu deveria... Ah, tá, 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 tá. Ela tá dentro desse ambiente aqui, ó. Ela tá na cantina. Aiden, você tá aqui faz um tempo. Aiden, você tá aqui faz um tempo. No olho de peixe, temos remédios e comida pra todos os necessitados. Fala com a gente por rádio ou deixa a amostra uma bandeira no seu prédio. Os vigilantes noturnos estão de volta. Frank. Aiden, você tá inteiro. Frank, se estiver indo pra Fortaleza, eu vou com você. Garoto, para. Senta aí e me escuta. Você salvou muita gente. Se não fosse por você, eu não teria conseguido avisar ninguém. Mas, não acho que seria uma boa ideia você vir junto. Não é sobre o Waltz. Temos muita coisa a perder. Como assim? Olha, eu vou te contar. Mas tem que ficar entre nós, entendeu? Só me fala. Vai ter mais ataques com mísseis, Aiden. E... O Williams disse que a maior parte do Central Loop vai ser destruída. Deu pra entender? Eu não confio no Carniceiro nem no Waltz, Frank. Eu quero ir com você. Cara, se der ruim, você pode precisar de apoio. Beleza. Eu sei que não consigo te impedir. Você vai com a gente. Mas fica frio e faz o que eu mandar. Ficou claro? E... Aiden. Aiden. Ihhh, caralho. Que medo de acordar e o Frank tá morto. Ah, merda! Tem algo acontecendo com ele! Fora, eu tô fora daqui! Puta merda! Ele tá virando! Eu gosto que a transformação me transformou num lutador, né? Não é num zumbi, não é nada. Caralho, é aquela torneira! Caralho, que gambiarra bonita! Ei! Oh! Não podemos esperar mais! Precisamos ir! Tá tudo bem? Abre! O senegado vão chegar a qualquer momento! Tem certeza que tá bem pra continuar? Não. Já me senti pior. Vai, toma. Tem certeza que tá bem pra continuar? Eu tô bem. Vou ficar bem. A galera dançando sem música. Não tem música. Que nervoso. Ele tá aqui, pô tá elegantemente atrasado. O Max tá lá em cima. Esperando. Tá, vamos. Eita, amigo. Que bom te ver vivo. Igualmente, Nicolas. Não estaria se não fosse por você. Que inferno. Todo mundo aqui já estaria morto. Até mais, irmão. Opa! É isso. Tá lá. Conversa feita. Eu já falei que eu seria o barman do Apocalipse, né? Eu ia me esforçar muito pra ser o barman do Apocalipse. Porra, ninguém mexe com o barman, mané. Olha quem tá aqui. Matt, tudo certo por aqui? Isso tá estranho, Frank. E se for uma armadilha? Precisamos contra-atacar o filho da puta antes dele queimar a cidade inteira. É por isso que estamos fodidos. Esse maluco vai tornar o ruim ainda pior. Chega! O Williams disse que tem mais mísseis. Se ele sabe disso, ele deve saber como impedir tudo. Então, já que ele aceitou conversar educadamente, nós vamos colocar os nossos ternos e vamos muito bem comportados até a ilha dele. Terninho bonitinho, alinhadinho. Só se eu puder chutar o dele. Já aprova o abatedor. E aí Mas agora Caralho Se Pera aí, não tô entendendo Ah, agora foi Ah tá, é só com o Juan que eu vou falar Pô, todo mundo lá embaixo eu vou falar com o Juan, velho Que isso Relaxa, caralho, vai dar tudo certo Que isso Que isso, velho De onde sou essa galera aqui Mano, do nada Que? O que é? Caralho, cadê o Franky? Ah, Franky! Para o carro! Fica comigo, Franky. Vai atrás deles, eu fico com ele. O que aconteceu? Você quer saber? Os renegados atiraram nele. Onde você estava? Aiden. Aguenta firme. Aiden. Segue eles ou nunca vai chegar no carniceiro. Caralho, Franky! Mantenha ele vivo, alcançaram a caminhonete, não posso deixar ele. Caralho, velho! Não vou deixar ele. A flecha está envenenada, você não pode fazer nada. Eu sabia, era uma armadilha. Pega, tem um rastreador na caminhonete. Você não pode deixar eles fugirem. Não importa o que aconteça, Prometo que nada vai acontecer com o Al-Alan. Promete! Eu prometo, Franky. Ai, inferno da porra. A curandeira Margaret pode ajudar. Entrega isso para ela. Não, Aiden. Se você deixar a caminhonete fugir, o carniceiro vai ficar impune. Se você quer salvar o Franky, só vai. Eu vou pegar o antídoto. Calma, Jacky, eu consigo também. Relaxa, tem um rastreador, porra. Você está aí? O que está acontecendo, Aiden? Os renegados atacaram. O Franky foi atingido. Flecha envenenada. Ele está? Ele vai ficar bem. Eu estou indo encontrar uma herbalista para pegar um antídoto. Vou atrás do carniceiro. Vou matar esse filho da puta assassino. Não, Al-Alan. Fica com o Franky. Ele precisa de você agora. Eu tenho que... Deixa o carniceiro e o Waltz comigo. Cuida do Franky. Beleza. Pega os dois. Pela Mia e pelo Franky. Pela Mia e pelo Franky. Caraca, a herbalistinha agora vai salvar muito, hein, mano? E eu sei que ela já salvou o Heitor, então ela é de boa, mano. Ajuda, meu amigo. Ele foi envenenado pelos renegados. Fica calmo. Deixa eu ver o veneno. Nossa, a flecha é daquelas que... Nossa, rasgou o Franky inteiro por dentro. Tem certeza que foram os renegados? Sim, por que pergunta? Hayden, você está com o antídoto? Ainda não, mas... O veneno é mais forte do que a gente esperava. O Franky não vai durar muito mais. Eu preciso do antídoto, rápido. Me dá aquela jarra. A verde com as ervas dentro. Uma bela textura, hein. Tá sentindo? O mesmo aroma. Os renegados usam curare. É sem odor. Não como esta aqui com seu cheiro amargo. Só me diz o que eu tenho que encontrar. Isto é uma violeta sagrada. Precisa de ervas aquáticas para neutralizar. Cinco unidades para agir sobre o veneno. Elas crescem sob as águas aqui perto. Mistura com isso aqui antes de administrar. Deixa os rojão não vão parar. O Buddy não vai parar. Péssimas decisões. Tomadas, hein, Patifão. Cinco ervas aquáticas, tá. Estações de metrô. Mano, caguei, hein, velho. Meu Deus, cadê as plantas, mano? Meu Deus, não tem... Ali, ali, ali. Meu amigo. Meu amigo. Apareceu. Beleza. Moleque, que fôlego, hein. Tá maluco. Sempre que eu vejo alguém debaixo d'água em série e filme, eu prendo minha respiração também. Vocês também são assim? Já tô com um antídoto. Tô a caminho. Mó! Dois minutos, só que eu não tenho nenhum atalho para subir, né, mano? Péssima ideia, péssima ideia, péssima ideia. Não, mas calma, acho que vai dar de boa. Duzentos metros, dá de boa. Pá, 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 pá. Boa, é só subir. Calma. Nossa, mas deu tranquilácia, eu sou muito rápido. Aí trava na porta, né? Na porta buga. Trava na porta. É, existe. Tem uma promessa pra cumprir. Não esqueça. Não vou quebrar, Frank. Não se preocupa. Deixa lá. Bebe isso. Ok. Nossa, é pra beber? Eu pensei que era pra aplicar no machucado, mano. Faz sentido, né? Frank, Frank, não. Não, 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 não. Frank, por favor. Luta, desgraçado. Luta. Porra. Meu Deus. Caralho. Tá tudo bem, respira. Vira ele, ele tá vomitando pra cima. Ok. Falar que os renegados não usam esse tipo de veneno. Falar que os renegados não usam esse tipo de veneno. Parece que agora usam. Mas por que eles matariam o Frank se o Williams queria falar? Porque era mentira. Eu vou pra Fortaleza. Não com esse seu ferimento. Alguém tem que ficar com ele, Lawan. Beleza. Peça ajuda ao Jack. Ele conhece um caminho pra Fortaleza. Aiden. Não faz merda. Eu prometo. Oh, confia, porra. Nunca fiz merda. Jack, a Lawan diz que você sabe como entrar na Fortaleza. Suba no telhado, Wayne. Você vai rastrear melhor o sinal da Wanda aqui de cima. Ou seja... O motorista dos renegados. Ele vai tá te esperando e vai te levar até a Fortaleza. Quem é ele? Alguém fácil de chantagear e controlar. Você vai ver. Por que você não parou ele antes? Eu tentei, mas o maldito entrou em pânico depois de atirar. Mas ainda bem que temos o transmissor. Suba no telhado antes que o sinal desapareça. Já subiu, cacete. Jack também, hein? Quer dizer, não, vai lá, não dá tempo. Vai lá, não dá tempo. Aí não fui. Ah, tá tranquilo, dá tempo. Eu consegui um sinal. Que bom. Siga ele, Aiden. E não saia dos telhados. Não podemos perdê-lo. Vai lá, Aiden. Senão não vai dar tempo. Vai lá. Ah, deu tempo. Olha só, rapaz. Porra, eu pensando aqui que não ia dar tempo. Deu tempo, mano. Caraca. Caraca. Ai. Caralho Olha quem apareceu Prioridades Chegue na fortaleza e baixe as anteparas Quando a água baixar, mandaremos uma equipe entrar Ashi Jack, consegui A caminhonete está em algum prédio Bom trabalho Talvez seja o esconderijo dos renegados Encontre um motorista O nome dele é Steve E entre na fortaleza Vamos embora Avançar a história principal além desse ponto Acionará o epílogo Conclua qualquer assunto pendente na cidade Antes de continuar Eu não tenho assuntos pendentes Tenho que chegar lá de algum jeito Ah, nem foderam Serião, mané Pô, nem ferrana Ah, merda Eu tenho que passar daqui Ai 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 Meu Deus Ai Ai Eles vêm debaixo dos lugares, velho Boa Calmou Calma Irmão Olha o horário aí Falando palavrão Cai no meu Ah, ele estava sangrando azul por causa da luz Mas o cabelo tá bem, mano Caralho, velho, os caras lutam bem, mano Os caras lutam bem, os caras lutam bem, pô Vambora Fazer um loot, né Troco de nada Eu tô tretando aqui com essa arma Deixa eu só ver Ó, mano, eu tenho umas armas boas, velho Tipo, por exemplo, essa aqui, ó Essa aqui tá muito forte Então já vou arrumar ela, já vou fazer uns attachments nela Bom, as minhas melhores modificações são essas duas e essa aqui, né Então, três melhorias no facão Beleza E aí no machado Ih, eu não tenho sucata Mentira, velho Caraca, eu não tenho sucata Su-ca-ta Su-ca-ta Preciso de sucata É o bagulho que mais teve no jogo inteiro e agora eu não tenho nada de sucata Nada, 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 nada Vou botar essa arma aqui com 131 machado grande que não precisa de modificações, é isso Beleza, partiu Porra, é ele Não chega perto Seus frouxos de merda Atrás dele Seus frouxos de merda Mas qual foi, tem um maluco ali mandando fogo nos amigos deles, tá me ajudando? Eu não entendi Eu não entendi, você é hater ou é fã? Você gosta disso? Porra, é essa? Porrada! Porra, 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 porra Tá pronto Ouch O que acha de mim agora? Vem lá, vacilão Nossa senhora Mas que eles machucam, eles machucam, né? Eles conseguem machucar aqui O nível dos caras é alto, a minha armadura pelo jeito não é tão boa Devia ter grindado um pouco mais Tá ligado? Poderia, poderia ter grindado um pouco mais Mas mano Temos um problema Mas tudo bem, eu vou seguir avançando nessa brincadeira Chat, eu acho que a gente tá chegando bem perto Bom, eu não sei, mano, tem muita coisa ainda pra acontecer Mas eu acho que a gente tá chegando bem perto do final da brincadeira aqui Eu acho que estamos Só vamos Family friend, pô, tem que ser family friend Ih, a chama van Fica longe de mim Sai daqui Me leva pra fortaleza Você? Você tá maluco? Só dirige Foi a exclusão aí que atirou a flecha É isso Que porra foi aquela ali atrás? Tava tudo tranquilo e de repente virou uma guerra Não devia ter me alistado pra isso Se o Williams não me matar, o Matt vai Tô fudido, cara Eu tô traindo os renegados, cara Eu tô chapado? Me coloca lá dentro e você vai ficar bem O carniceiro me pegou por uma bola e o Matt por outra E tá brincando de cabo de guerra? Caralho O que é que? O que é que? O que é que? Tá longe? Não De verdade Tipo, por quê? Eu já tô quase aí Tá tudo bem Só Não pode com a senha de novo É, tá bem A gente vai cumprir sua cabeça Que fofo Também te amo Porque só temos Mediatra trabalhando pra gente Qual que é a senha? Três chifres Não, pera Quatro Não, três 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 Sim, é isso É bom você acertar Caralho Que tensão Três Três vezes com certeza Três chifres Quatro Eu vou morrer por causa da porra de um chifre Chifre Horn É, é, é Nossa Que erro terrível de tradução Escuta aqui, Steve Não tenta avisar ninguém Que eu tô aqui Meu amigo Que erro tenebroso de tradução Caralho Como os caras deixaram passar isso, mano Fica de boa Não me faz voltar aqui pra te machucar Entendeu? É, irmão Esse sou eu O cara mais de boa Eu tô muito morto Aiden Você salvou ele O Frank tá fora de perigo Graças a Deus Graças a você Mas tem algo errado Mas tem algo errado Os cadáveres dos renegados sumiram Queria vasculhar os cordas pelo veneno que a herbalista mencionou O Jack mandou os homens dele removerem os cadáveres Caralho Exato Tem algo errado aqui Tenha cuidado Caralho É tipo, provavelmente eles tiveram que eles receberam o texto Aí eles traduziram o texto E aí eles tiveram que fazer as dublagens E aí eles fizeram as dublagens em cima do texto E é por isso que veio o erro, né? Porque não tá entendendo que o horn Horn, né? Então horn é chifre em inglês Mas naquele caso Também pode ser a buzina, né? Pode ser o Horn, horn Por isso que ele falou Três chifres Horn, horn, horn Três chifres Três buzinadas E tipo, e aí a galera não fez a sonoplastia Então assim Ok É um erro A culpa inclusive não é de quem dublou, tá? De quem fez a localização O erro na verdade foi provavelmente Do jeito que o texto foi trazido, né? O texto foi O jeito que foi escrito Foi Gerou essa confusão aí Mas que foi Que foi bizarro Foi bizarro, mano Caralho Porque isso mostra Tipo assim Que eles mandaram só texto, né? Eles não mandaram nem Tipo assim Descrição de cena Nem nada, tá ligado? Aí é foda Oh, foi ali Já tem um ponto de parkour Pra colocar, se não me engano Tem o mesmo Oh, caralho Pior que eu ainda não sei Pulo de corrida na parede Isso aqui se eu tivesse colocado Eu teria Me lascado muito menos No parkour no game, né? Mas tudo bem É normal, né, velho? Quem não dá uma chifrada Pra avisar das coisas? É isso, né? Agora você está saindo Da área de missão Você está saindo Da área de missão Que estranho Exato Tem algo errado aqui Tenha cuidado Caraca É o meu zap, chat? Meu Deus É o meu zap, chat Peraí, desculpa Esqueci de fechar Nossa senhora Bom, beleza Vamos lá Já resolvi tudo A pergunta é Eu preciso dessa briga Ou será que eu posso Simplesmente Ignorar essa briga Já pedi, tá? E pedi o shimejinho Pra dividir Vou ter que fazer Essa luta Acho que eu vou ter, hein, guys Tomou-lhe Eu entrei por... Nossa, eu não lembro nem por onde eu entrei, mano Ah, olha aqui Rapaz Safadíssimo é esse pico Não estou chegando em nada, velho Vai, chama Fala, pessoal É bom que a flecha Eles não diziam Vou fazer uma build de arqueiro, mano Vamos fazer uma build de arqueiro depois? Foi só na pernoquita Ih, boss fight, hein Isso aí é boss fight Claramente Cadê ele? Guarda! Cadê o Walt? Ei, ela tem medo de você Será que é? Não há nada de medo Ah, Ana Você veio me matar? Eu vim encontrar o Waltz Olha só É que o Waltz e eu Não estamos nos falando muito Ultimamente Cadê o Frank? Ele quase morreu O que aconteceu? Seus homens Eles atiraram nele Pera, Sam Você viu? Viu meus homens atirarem? O Matt viu Ele viu meus homens? Eu só enviei um homem, Aiden Só um motorista Aiden O que houve? Contamos os mortos depois Você e o Waltz lançaram ataques E emboscaram o Frank Não tive nada a ver com isso Eu impedi os ataques 11 anos atrás Estou tentando impedir-os agora Waltz Não está aqui Não dê ouvidos a ele, Aiden Baixe as anteparas Sabe o que ele quer, né? Se você não me matar Os capangas dele vão Assim que entrarem Aiden se quer encontrar o Waltz Eu também Tem que confiar em mim Ué, mas eu vou confiar em você por quê? Então, velho Só que aí O Matt, caralho Eu não estou confiando no Matt, hein O Matt mandou aquele Não, vai lá Senão a gente não vai achar ele Não dá pra salvar o Frank Quer salvar o Frank? Não? Dá Ainda bem que dava, hein Ufa Ah, eu não acredito no Matt, guys Beleza Me ajuda a impedir o Waltz Você está morto, Aiden Vou matar os dois Bom escolha, Aiden É, é o que a gente vai ver Quem atacou o Ouro de Peixe? Não sei, Aiden Só mandei um motorista Para trazer o Frank Para trazer o Frank e os outros O nome dele é Steve Loan Você tem que encontrar os corpos dos renegados Williams disse que enviou só um homem Um? Vou atrás disso depois de fala Cadê o Waltz? Eu sei muito pouco Eu sei muito pouco, exceto que ele estava procurando um local chamado X-13 Ué, a gente sabe onde é o X-13 Se fosse o último recurso dele Último recurso pra quê? Eu não sei Foi por isso que ele ativou a energia E no processo Acionou o protocolo de segurança O protocolo de segurança? O mesmo que destruiu as demais cidades infectadas O protocolo foi reativado E logo Mais mísseis serão lançados Tentei impedir o Waltz Mas Ele levou meus homens Foi aí que eu falei com o Frank Ok E como impedimos os ataques? O protocolo só pode ser parado com a chave do EGS que a iniciou O Waltz tomou ela Bom, não há tempo a perder Como é que eu chego no X-13? É o complexo principal do EGS Feito quando a cidade foi isolada As operações mais secretas eram conduzidas lá Você chega lá pelo túnel do EGS no Central Loop E o Waltz foi pra lá? Foi por isso que ele enviou tropas de renegados pro centro Bom, foi o que pareceu pelas notas que acharam em seus aposentos Vai Veja por si mesmo Eles estão na ala oeste Enquanto isso, te arranjo o transporte para o X-13 É melhor correr Aiden Mais uma coisa Eu conheço esse olhar Você foi uma cobaia dele, não foi? Fui Tá virando É por isso que eu tenho que achar ele Ih, caralho Cadê a Ana? E aí? O que tá esperando? Já passou da hora de pegar nós Aiden, na escuta É urgente Qual é? É o Matt, Aiden Foi ele que tem tomado salto Cusão Sabia Eu descobri que os cadáveres foram removidos por ordem do Matt E eram pacificadores disfarçados de renegados O Matt armou pro Frank Onde ele tá agora? Tô procurando Nossa, que cuzão Vamos pegar ele Caralho O Matt é o cuzão, guys Ué, esse elevador não tinha que ter descido? Eu não entendi Eu não entendi Ué, eu tenho que descer de elevador, mas o elevador não vai O que será que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que ligar o elevador? O elevador está desligado? Eu não estou entendendo Eu acho que bugou, hein, guys Será que bugou? Eu acho que bugou, ó, tanto que se eu dou várias vezes o comando, ele fica bugando na parede, ó Eu acho que bugou Vamos ver, agora eu acho que eu vou conseguir respawnar e voltar E voltar no lugar certo sem a missão ter bugado o elevador Vamos ver Deixa eu escutar lá antes de ir lá para o elevador, deixa eu abrir essa porta É o Matt, Aiden Foi ele que tentou matar o Frank Eu descobri que os cadáveres foram removidos por ordem do Matt E eram pacificadores disfarçados de renegados O Matt armou para o Frank Onde ele está agora? Estou procurando Tem inibidor, vou colocar o inibidorzinho aqui no meu Damos o número dele agora Vamos pegar ele Agora vai, ó O elevador bugou mesmo Aí eu tenho que chamar o elevador Ah Tem dois andais, chat Eu xingando Ó, tem o câmara principal e tem o piso térreo Mano, eu já passei por 45 elevadores na porra do jogo No último elevador eles decidiram colocar dois andares na porra do elevador Para você escolher o andar Desculpa, eu queria pedir desculpa aqui ao pessoal da Techland Eles jamais fariam um jogo bugado Perdão, Techland Porra, mané Ele estava trabalhando em alguma coisa aqui Ih, caralho O que você estava fazendo com a gente, seu doente? Aine Arrumei transporte para você Vem para fora Cara, várias fitas do Waltz, tá? Várias Caralho, mané É o primeiro elevador que tem opção de botão no game, mano É o primeiro elevador do game Depois de 40 horas que tem dois botões Para nada, inclusive, né? Porque só sobe, só tem dois andares Eles meteram uma lojinha no final Só para a gente, tipo assim, ó Você vai para uma parada meio treta Caralho, perdeu uma arma legal aqui, hein Suqueira de amasso Caralho, vão amassar, velho Eu vou comprar, foda-se 3K Caralho, eu não vou usar dinheiro para mais nada no game Vou comprar isso Vou comprar C4 Vou comprar mina É... Vou comprar aqui mais Você me vende, moço Deixa eu ver Ó, para a nossa bicho de arqueiro Que a gente vai fazer Ai, 8K Eu não tenho, não Aí abusou, não é a minha boa vontade Ah, ele vende sucata Cadê sucata? Sucata Fiação Resina Lâmina Beleza Vou comprar tudo, né? Já comprei tudo Agora eu vou terminar de comprar Beleza Não vou voltar não, meu querido Vambora O motorista vai te levar A entrada do túnel Assim você vai chegar no X-13 Agora vai Sem tempo a perder Logo mais Os próximos mísseis vão atingir a cidade Detalhe O jogo inteiro não teve carro Não teve nada E de repente, mano Agora a gente anda de divãzinha Para todo lado, né? Eita Eita Foi Um ponto de habilidade de luta Vamos lá Bloquear projéteis Carga de bloqueio Golpe no chão Mira precisa Eliminação Ah, vou pegar o mira precisa Ah, pisão na cabeça Legal, hein, mano Não, mano Não, mano Vocês estão de brincadeira O que está acontecendo, velho? Chega Eu não vou abrir a telinha lá de upgrade Senão o jogo morre Vambora É agora ou nunca Morreu de novo, guys É isso Está entrando uma cutscene, velho Eu estava na tela e estava bugando Caralho Que isso? Cusão Agora não é hora de acertar Jack Acabaram de entrar na nuvem Vai se juntar a eles? Eu estou indo parar Waltz Você não passa de um traidor Para mim Você que é um traidor, mané? Caraca Caraca Brady, eu te dei a ordem, porra A gente segue a ordem de um comandante Você não serve mais para liderar Está cego de vingança Cuidado Você vai ser julgado E implorar perdão Caralho, moleque Do nada Mano, o jogo está só Ficando mais tenso Ficando mais tenso, mano Tem finais muito diferentes É sério? Ah, pronto Encontra a entrada do túnel Como? Foda-se Se vira Dentro da área da missão Ok Deve ser aqui, ó Não, esse aqui é o prédio lá O mais alto de todos, não é? Caralho, o jogo não vai me dar o papo mesmo? Eu vou ter que me virar Para achar essa porra? Porra, eu não vi Caraca Caraca Eles, mano Aqui, ó Ah, é aqui, porra Caralho Ai, caraca Não tem nada aqui Eita, nós Vai ficar tudo bem Você vai curar ela? Eu estou fazendo o que eu posso Mas ela está fraca Muito mais que as outras crianças Mas você pode salvá-la Você pode salvá-la O que foi isso? Aiden? Aiden, cadê você? Eu vi o Waltz, Lawan Eu quase Aiden, o que está rolando? Aiden, isso não está acerando bem Eu vou ficar bem Eu achei o rastro dele Eu vou atrás dele Não entendi aquela cena com a Mia ali, não Para, me falam de você Parece até que o Waltz queria ajudar, né, mano? Ih, caralho Já era Mano, o missile daquele tamanho ali Destrói esse mapa do jogo inteiro Então é para aí que você foi Eu vou te achar Eu vou te achar E te matar Então é para aí que você foi Eu vou te achar Eu vou te achar E te matar Vamos embora Falou 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 Caraca, a gente entra na área escuda A gente transforma foda Tá maluco, velho Que maneiro Eu já venci o Waltz na trocação justa Isso ia ser legal Se agora eu ficasse Eu virasse monstro para matar ele O monstro que ele mesmo criou Tá ligado? Aiden Fala alguma coisa Acho que eu encontrei eles Eu estou muito perto, Lawan Aiden Aiden Será que eu vou entrar no escuro Eu vou virar monstro de novo Quer ver? O que você está procurando aqui Seu maluco? Não, não, não virei não X13, finalmente Lawan Ih, caralho Vai dar merda Lawan, o que aconteceu com você? É, encontrei uns mordedores no caminho Nada sério Isso não parece bom E você Você está em perigo comigo, Lawan Você sabe disso Você não entende Esses desgraçados destruíram tudo e todos que eu amava Todos que morreram no ataque O Frank quase morreu Não Não vou te perder também Eu vou ficar bem, eu... Todos dizem isso Olha pra mim, Lawan Ei, olha nos meus olhos Olha pra mim, Lawan Eu vou voltar Eita, caralho Vamos ver se ele está certo Damas, primeiro Meteu um ladies first Tá ficando pior, não tá? Você está pálido? Eu vou ficar bem Vamos achar ele antes que isso avance mais Nós vamos conseguir Entendeu? É Vamos acabar com isso Quer dizer que eu almocei bem Enquanto eu assisti esse filme Já era Lawan, você está aí? Lawan Você está aí? Lawan Boa Eu não sei mesmo como abrir ela Tenta achar outra forma de entrar Isso aqui me dá vontade de jogar Fallout, mano Me dá vontade de jogar Fallout, essas coisinhas Sério Aliás, esse jogo no final das contas Assim, agora que a gente está de fato na missão final Aí a gente está indo para o fim Eu acho que eu posso dizer tranquilamente que Esse é um jogo muito Fallout, né? Ele tem uma vibe mais Fallout do que da Inlight no final das contas O que para mim é bom Acho que é por isso que eu gostei tanto Mas é um Fallout só com zumbi é pouco, né? O legal do Fallout também são as criaturas Enfim Não sei se eu estou pegando esse monte de item Eu só quero ir embora Eu vou usar esse item É isso então Ficou assistindo Eu acho que os zumbis vão ganhar, hein? Os zumbis ganharam Ai! Nossa, como eu dei esse zumbis aqui por cima Vou guardar meus magic kits para o final, né? O final boss Já vou equipar eles já Pô, não foi muito franca a luta entre os zumbis não Porque, né? Eu sou um zumbi que puxa uma espada que cospe fogo O alaãn Porra, alaãn Porra, alaãn Porra, alaãn Vai de vez Água 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 Combustível Cara, olha só isso Cara Ele estava acumulando recursos Nossa Meu Deus O EGS construiu esse lugar para que alguns sobrevivessem à praga Caralho Caralho, verdade Arca de Noé Da Bíblia Só que nela O objetivo era salvar casais de animais E aqui Devia ser Uns filhos da puta do EGS Não parece que era para pessoas comuns Não, só babacas egoístas E parece que ninguém conseguiu chegar aqui O vírus se espalhou mais rápido que eles A justiça foi feita O Waltz veio por aqui, com certeza Ele sabia que continha tudo o que precisava para sobreviver Temos que achar ele, viu? Ai, como eu dei as cutscenes sem lanterna, sério Não dá para chegar nada, mano Espera aí Eu vou primeiro Opa Amiga, você tá ligado que eu sou tipo um super humano, né? Caralho, pra quê? Angelo Olha só Não dá para chegar Caralho, a minha voz Tira Meu Deus Me diz que enquanto tá ganhando, filho da puta Não dá para chegar Ah Não deu Ah 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 Caralho É aqueles bichão brabíssimo lá, tá ligado? Eu vi os planos, Aiden. A sala de controle fica naquela direção. O Waltz deve estar procurando alguma coisa lá. Vai atrás dele, Aiden. Vou tentar achar uns curativos. Eu não vou. Eu tenho aqui, isso aqui eu coloco e ele me cura. Para de bancar o engrotetor e vai de uma vez. Acha o Waltz e pega a maldita chave dele, Aiden. Eu vou achar uns curativos, Aiden com 30. Eu vou voltar pra te buscar, eu prometo. Ai, eu sei disso. Salvavilhador. O resto pode... esperar. É os comédia, mano. É esses bichos embaçados. Eu vou ter que passar correndo nessa porra. Ou ele quer acabar furtivo? Fazer furtivo não. Ou eu vou. Um contra o Waltz. As mãozinhas. Mano, a gente tava nesse lugar do EGS, na arca do EGS, mano. Caralho, as mãozinhas. Vocês viram? É aqui, mano. Que da hora, né? Pô, foi um detalhe que os caras se preocuparam. Gostei. Fui feliz. Aiden, a gente vai fugir ou o quê? Mas... agora? Não, na beleza. Agora, Aiden. Precisamos de comida. Tá tudo pronto. Aiden. 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 tem que ET. Perfeito. Pô, mas ela tentou me matar algumas vezes, né? Aí também, acho que eu forcei um pouco. Mas, enfim... Promete que você nunca vai me deixar aqui. Nunca. Eu não vou te deixar. Promete. Não preciso. Nada pode separar a gente mesmo. Nada. Aiden, vem. Está na hora. Não se preocupe. Como é que... Que merda. Está tudo bem. Vai passar. Isso dói. Eu sei, eu sei, garoto. Eu estou aqui com você. Shhh. O tal incêndio. 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 Você vai deixar o arbre ou vou ter que matar esses cara? Você não vai parar isso 11-3-4-6 Acaba agora Dá uma peladinha contra os NPC humano Não vai, né, mano Mas não vai mesmo Dor de cabeça terminal Foi uma conquista que eu liberei De matar esses caras no arco e flecha Tá bom Claramente a Mia fez um plano de fuga, né Essas são as informações que a gente tem A Mia, ela fez um plano de fuga Ela separou comida e tal Ih, caralho Eita, ela fez um plano de fuga, né E aí E aí E aí E aí E aí Ai, safado! Esse era forte, mano! Esse era forte! Chegou nem perto! Chegou nem perto, mas ele era forte! Eu acho que chegou a hora, hein? Eu acho que chegou a hora, hein? Meu Deus, mano, a Mia é testada até hoje! Que porra é essa, mano? Lanterna na cutscene! A Mia vai levantar, velho! Uou! Uou! O que tá fazendo? Moço! Aiden, eu achei um hangar com lançadores de mísseis. No nível inferior, debaixo do bloco G. Tem muitos deles. A cidade não vai sobreviver aos próximos ataques. Pera, o quê? Era pra você ter subido daqui! Não fora daqui agora, tá ouvindo? Lauan! Que merda! Qual foi, cuzão? É nóis agora, hein? X1! Chega desse jogo de gato e rato, Aiden! Saia! Eu não quero te matar! Aquela era a Mia! Você trouxe ela aqui? Sim! Agora sai enquanto ainda pode! Esse é meu... Pare os ataques como esse! Pra que você precisa da Mia? Do que se trata isso? Pra que precisa da Mia? Ela... Ela tá viva? De certa maneira... Mas por quê? Por que tá torturando ela desse jeito? Você não se lembra de nada! É isso mesmo! Ah, amém! Conta pra nós aí, Walt, que tá foda! Me dá a chave! E para os ataques com mísseis! É tarde demais agora! Tarde demais? A cidade teve sua chance, Aiden. Há anos, antes do meu trabalho ser destruído. Muitos morreram, só que mais serão salvos! O quê? Do que você tá falando? Por que está atrás de mim e o que você quer? Eu prometi pra Mia! Prometeu o... Por que continua fingindo que não sabe... Foco, Aiden! Tenta-se... Aiden! Aiden! Vem logo! Você vai curá-la? Tô fazendo o que posso, mas ela tá fraca. Muito mais que outras crianças. Por isso, ela pegou o vírus. Mas você pode salvá-la. Aiden, a não ser... Sabe, pessoas querem parar minha pesquisa. Elas não veem como estamos perto de uma cura. Aconteça o que acontecer. Ficar... Ficar juntos. Você vai ficar... Você não prometeu pra ela. Não! Foi pra mim. Não! 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 Você nos torturou! Você me machucou! Mia, Mia! Não, Aiden. Eu nunca machucaria meus filhos. A Mia é minha filha. E você sabe disso. Peguei vocês. Papai! Não! Não! Não vai se esconder. Eu estava procurando a cura. Pra ela. Pra todos. Com sua ajuda. E eu vou achar. Não importa. Por isso preciso da chave. E aí, Waltz. Waltz, para! A sala cortada tá muito ruim. E aí, Waltz! Temos que parar isso! Se der mais um passo... Me dá, Chaco. Não! A Mia precisa dela, Aiden. Os bíceps vão arrasar a cidade! Não tem outro jeito. O processo precisa continuar. Eu não tô entendendo Irmão, peraí, vem Eu não entendi ainda O que o míssel tem a ver com a cura? Eu não tô entendendo Tá muito difícil Ai Caralho Cara, eu entendi Julgo um pouco Mas assim, mas eu preciso entender direito Puta, o cara bate muito, velho Nada de bom que acontece Sem grande sacrifício Você nunca terá chave Mia É minha filha É Mia É minha filha Você tirar minha filha de mim Nada de bom acontece Sei que você tá ocupado Mas olha meu peru 3 Puta, aquilo tá chato, hein, mano Puta, aquilo tá chato, hein, mano Entendi O X-3 é a última chance Você é a penalti Aiden Você vai embora E eu deixarei você viver Você vai morrer Aiden 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 É minha filha de mim Você se afirma A filha É minha filha A filha É minha filha A filha Eu não vou deixar você tirar minha filha de mim A minha filha A Shave tá ativando o local Ele precisa disso pra salvar a Mia E isso ativou o protocolo dos mísseis Faz sentido Tipo, ele precisa ativar o lugar Ativar o lugar quer dizer que vai ativar os mísseis É por isso Faz sentido É ruim, é ruim Mas faz sentido Tá vendo o que tá rolando? Estamos ficando sem tempo Mano, é sério que você ainda não morreu, mano Agora você vai ficar correndo Puta que pariu Mas não tem como ser mais chato Está corrompida Condenada Você ficou mais forte Peraí Botar uma mina no lugar Ali Eu quero a mina Eu quero isso aqui É você Vigilante noturno Tá Você fracassará Ah, nem fudendo que ele mandou uns zumbi losks também Ah, nem fudendo que ele mandou uns zumbi losks também Que bosta Ai, mano Caralho, é muito Mano, muito ruim, mano É, desativar os mísseis mata a minha O Waltz É nossa última chance Você sempre foi desse jeito, Aiden Honesto Honesto Nobre É por isso que ela te amava tanto Foram os políticos Os covardes do EGS E os nobres cidadãos que tiraram tudo da gente Eles pararam minha pesquisa Soltaram você e todas as outras crianças na rua Eles sabiam que os testes eram a nossa única chance De achar a cura para minha filha Você sabe que eu quero salvar a minha Que nem você Mas tem que ter um outro jeito Tem sim Desiste, Aiden O X-13 é a última chance dela Por que você está tentando salvar uma cidade que só causou dor e sofrimento a você? Por que não é verdade? Eu conheci pessoas boas aqui Homens, mulheres, crianças Todos lutando para viver Para seguirem humanos Se você estivesse mesmo buscando a cura Por que ia condenar todos à morte? Acha que a Mia ia querer? O que ela diria se soubesse? Que todos morreram por causa dela Você está certo, Aiden Você está certo Ela não ia querer isso E por isso Ela não pode Nunca O Walt Walt, não Eu não posso Nem fudeu, Mãe Não Wow 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 Ah Tá, vamos lá Tem que ter um jeito de subir ali, certo? Ah, já achei Tentei, vai Como colocar parkour na última luta do game Eu pulo muito alto também, mané Não tem como Ah Nem Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como Tchau. 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 Peguei. Agora foi, mano. Agora não é possível. Ei, Jean. Tchau. Você olha para os infectados como se fossem a doença. Você luta com ele. Ainda assim, não vê que só estamos separados deles. A solução é a minha. A máquina. Não, 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 não. Não é possível, mano. Não é possível, mano. As fases dele é arrancar a roupa, mano. Até o final ele vai lançar com o piru para fora, mano. Não, não pode ser mais uma luta, né? Mas eu estou transformado. Então, beleza. Não, 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 não. Já chega, Waltz. A gente tem que parar com ele. Não, ele vai enfiar mais uma agulha. Ele vai pular mais alto. Ele está ainda atrás de mais uma agulha mesmo, caralho. Me dá a chave ou você vai matar todo mundo. Deu para entender? Mia, volta. Mia, é você? Aiden, o que aconteceu com você? Mia, a chave. Sem ela, a cidade vai ser destruída. Do respirador. Do respirador. Eu... Isso foi muito longe. Mia, rápido. Você precisa do óxido. Sem ele, não... Você vem tentando me curar há anos. Eu não quero mais isso. Salva as pessoas. Não. Não. Não, não, não. Não. Eu não sei. Não. Mia, por favor, respira. Querida, por favor, respira. Respira. Me ajuda. Me ajuda. Rápido, o gerador. Glória, Mia, não me deixa. Por favor. Ela morreu. Mia, luta. Assim mesmo. Luta, querida. Aiden? Vão lançar os písseis logo. Era pra você ter vazado daqui, Lawan. Péssima hora pra bancar a mãe protetora, Aiden. Pegou o óxido? Sim, Lawan. Eu achei a Mia. E a chave? Perdida. O quê? Destruíram a chave, Lawan. Então destrói ela, caralho. Esses mísseis vão arrasar a cidade, hein? Tô na sala de controle. Eu vou tentar parar o lançamento. Anda, rápido. É a última chance. Não tá fazendo nada. É que você tá não traditando nada. Aiden. Aiden. Não consigo pará, Lawan. E a energia? E se cortar a energia? De novo. Temos que chegar na central de energia solar. Não é longe. Ah, não, 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 não. A gente tem que fazer algo. Procedimento de lançamento. Os mísseis. A gente detona eles antes do lançamento. Com os explosivos que achamos no armazenho. Ok. Ok, isso pode funcionar. Eu vou buscar ele. Espera aí, Lawan. Para ela. Ela vai destruir. Aiden, eu peguei os explosivos. Mas tem que ser detonado manualmente. Eu posso fazer isso. Eu posso dar um fora daí. Se ela destruir o X3. Vamos. Que voce. Sobrança vai detonar os explosivos. Corre. Vale a pena. Mesmo. Perder tudo. Deixar a Lawan explodir as bombas. Salvar a Lawan. Quero explodir as bombas. Ela salva a cidade. Eu acho que se eu salvar ela, vai dar merda, mano. Mas e aí? Eu vou me juntar? Vou fazer igual Waltz? Eu vou salvar a Lawan. Foda-se. Eu sou o Waltz. Lawan? Eu prometi para o Frank que não ia deixar você se... O Frank ficava falando que eu ia ser a salvadora da cidade. Acho que é minha deixa. Toma. Um inibidor, Aiden. Salva o laboratório. Salva. Agora. Eu sou... E não vamos aí terminar uma fala! Vai. É o único jeito de salvar a cidade. Tá, agora é definitivo. Eu vou salvar a Lawan e vou deixar ela explodir a cidade ou vou deixar a Lawan explodir as bombas? Só que eu não quero... Eu não vou salvar a Mia, mano. Coitada da Mia, velho. É uma tortura. Se eu salvar lá, eu torturo a Mia, mano. Não tem como. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Eu sei, eu sei. Só pega a Mia e sai. Você vai salvar ela. Vai dar um jeito. Caraca, que tenso, mano. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Falei com você. Siga a rota de evacuação até a saída mais próxima. Te peguei. Você tá segura? Ai, não! Vamos dar um fora daqui, Lawan. Já se perguntou qual é a sensação de ser fogos de artifício? Eu sempre gostei dos vermelhos. Você acha que eu vou virar fogos de artifício vermelhos? Eu quero partir com o estilo. Né? Não, Lawan, não! Aguenta, perca! Né? Né? Tchau, mãe. Se você montou as regras Os mísseis destruíram o X-13. A cidade sobreviveu. Alertas pelo rádio permitiram minimizar o número de mortes. O povo livre agora governa a cidade sob a liderança dos vigilantes noturnos. O bazar vai de vento em popa, graças à liderança de Sophie. Lawan não conseguiu escapar do X-13. Ela se sacrificou para salvar a cidade. O bazar vai de vento em popa, graças à liderança do X-13. A Mia não aguentou, guys. A gente até tirou a Mia lá de dentro. A gente não explodiu a Mia, mas a real é que ela morreu, pô. Não conseguiu ficar sem o respirador. É isso mesmo. Caraca, eu tive que esperar uma cara e ele simplesmente foi. Acho que ele estava processando o final que eu escolhi, né? Demorou, mano. Demorou um tempinho isso aí. O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é? O que é? E aí Juan Rayner garante verdade e justiça para todos. É, a não ser que te escutem falando o nome do Jack em voz alta. Então você leva um tiro na cabeça. Muito obrigado. Qual é o seu veneno? Cerveja. Mas se não tiver, choca. Nada mal. Um pacote do bênis. Para o Jack Mads. Tarde demais. O Jack morreu. A Mayer manda na cidade. Pelo menos até alguém apunha a Layla pelas costas. Alguém do meu pessoal passou por aqui? Tipo um peregrino? Por que a pergunta? Estou procurando um amigo. Achei que vinha para cá. Tinha um peregrino aqui, mas não mais. Para onde ele foi? Onde quer que a estrada o leve. Igual a todos vocês. Ele achou o que estava procurando por aqui? Pelo que eu ouvi, sim. A irmã dele. Mas dizem que ela estava tão fraca que só viveu por mais algumas horas. Ele ficou ao lado dela. Enterrou ela sob um velho carvalho. Então virou na direção do horizonte e saiu andando. Pobre rapaz. Se não fosse ele, não ia ter um único tijolo de pé nessa cidade. E por que ele não ficou? Disseram que ele começou a mudar. Tomando uma droga que estava destruindo ele. Pessoas como ele ficam melhor na estrada. Boa noite, Vila. Uma hora até escurecer. Voltem para suas casas. Boa noite e boa sorte. Um agradecimento de coração para todos os jogadores. Esperamos que vocês tenham aproveitado essa experiência gamer. Uma experiência de jogar esse jogo, né? Manos! Porra, então. Eu já estou... Tudo bem. Eu vi aí uns spoilão no chat. E eu já tinha pensado outras coisas. E tinha outras opções de final. Mas eu vou falar que no final das contas esse final acho que é o mais justo, né? Eu tentei salvar o Hakon. Eu não consegui. A Lawan consequentemente morreu para salvar a cidade. Eu acho justo. Tinha que salvar a cidade. Não tinha como. E ele vai embora. Ele salvou a irmã. Ele pelo menos não vai viver a vida inteira caça na irmã. Salvou vírgula, né? Ele botou um ponto final na história da irmã dele. Ele resolveu as coisas com o Aldo. A história ficou amarradinha. E ele foi embora. Porque ele estava se transformando. Então não tinha como o Aiden viver aí na cidade. Ele foi um peregrino que veio, salvou a cidade e foi embora. Mano, o jogo é muito bom, tá ligado? Eu vou estar com quase 40 horas de jogo aí para zerar. 20 horinhas de campanha e bastante exploração ali. Nos primeiros dias eu fiquei bem empolgado com o game. Dá vontade de testar umas builds novas. Build de arqueiro e tudo mais. Take 8 horas aí. Meio forçado, né? Falar que tem 500 horas de daylight assim. Porque, mano, isso aí vai repetir muita coisa. Mas tem, né? Não nego que foi entregue. E não quero fazer. Mas, cara, foi um jogo legal, velho. Foi um jogo legal. Falta muito capricho, né? Cara, é muito engraçado assim. Tipo, o combate no jogo é... Ele funciona, mas é repetitivo e chato. O parkour funciona. Funciona. O parkour funciona bem. Acho que talvez seja a melhor coisa do jogo que funciona é o parkour. É... O boss final, você vê, era um bom boss. Pô, três etapas, mas meio foda-se, né? Tipo, dois movimentos cada um. Sei lá, é um bom jogo. Foi legal. Eu me diverti jogando. Não foi um sacrifício jogar ele, não. Mas poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor, né? É... Mas tudo bem. É isso. Ó, eu não sei se dá pra pular. Será que tem uma cena depois disso aqui, aliás? Não sei, né? Acho que agora acabou mesmo. Não tá com cara de ter cena depois disso aqui. Ah, dá pra acelerar? Dá pra acelerar. Peraí, vamos acelerar então. É, a história da reta final foi meio meme. É, foi meio... Ah, sei lá. Pô... Sei lá, mano. Pra mim é tudo... Tudo é legal, mas tudo falta capricho, né? Engraçado, né? Faltou capricho em várias coisas assim. Tipo, você vai jogando... E aí você fala, pô, isso é legal, mas poderia ser melhor. Pô, isso é legal, mas poderia ser melhor. Pô, isso é legal. Então o jogo é isso. O jogo é legal. Mas poderia ser melhor, né? Poderia, poderia. É... Talvez seja um pouco de expectativa. A expectativa é a mãe da merda. E talvez eu tenha esperado um pouco a mais do game do que no final da semana. Foi legal. Uma experiência nota 6,5, 7, por aí. Né? É... Sei lá. É isso, mano. Foi, tá ligado? De novo. Tudo. Tudo no jogo você vai jogando e você fala, pô, isso é legal. Poderia ser melhor. Pô, isso é legal, mas poderia ser melhor. Pô, isso é legal, mas poderia ser melhor. Pô, isso é legal, mas poderia ser melhor. O jogo no final é isso. O jogo só ali você fala, pô, foi legal, mas poderia ser melhor, né? Sei lá. Foi divertido, foi divertido. É uma experiência que... Sei lá. Eu me diverti, mano. Eu acho que quem jogar vai se divertir, tá ligado? Depois que você passa por algumas questões técnicas, você encontra uma diversão no game. Mas tem coisa melhor vindo por aí, tenho certeza, mano. Tá ligado? Ainda esse mês, ainda nos próximos dias, tá ligado? Então, é isso. É isso. Foi legal. Foi legal, foi legal, foi legal. Mas poderia ser melhor. Né não? O Ryzen é dia 18, se não me engano, hardzinho. É... E tem Elden Ring no final do mês, né? Então, é um mês aí que teve o Sifu aí no meio também. O Sifu é um bom jogo. Outra proposta, né? Completamente diferente, mas... É engraçado. Me parece que Sifu tem mais capricho também, porque é um jogo menor, né? Por ser um jogo menor, parece que tem mais capricho, assim. Parece que eles quiseram entregar tanto conteúdo que eles não entregaram nada com muito esmero. Será que eu sei certo essa palavra? Acho que sim. Tá ligado? Mas é isso, mano. É isso. Eu queria muito ver se tem alguma coisinha pós-créditos. É... Pois é. Eu acho que eu preferia que o jogo fosse um pouco mais curto, com menos conteúdo. Mas com conteúdos mais caprichados, tá ligado? 500 horas pra você ficar explorando o quê, tá ligado? Aí... Ah, beleza. Caralho. Tem uma espada diferenciadona aqui. Peguei uma espada diferenciadona aqui. Uma espada foda. Aí, foda-se. Ela tem os mesmos ataques, tá ligado? Tipo... Ah, não. Mas aí eu peguei um monte de equipamento aqui. Um monte de recurso. E eu melhorei as melhorias da arma. Foda-se. No final das contas, mano, você vai bater com arma de fogo no bicho, o bicho vai pegar fogo. Tá ligado? Enfim, então é esse. Pra mim esse é o grande problema do game aí. É... É... Porra... Eu preferia que tivesse mais coisa, mas fizesse diferença, tá ligado? Ah, tiramos as armas de fogo. Aí você fala, beleza. Então as armas melee vão tá com um capricho foda. Não é tão assim, tá ligado? Ah, mas tem um arc flash. Mano, foda-se. O arc flash e um estilingue é a mesma coisa. Saca? É isso. Fica isso. Fica o tempo inteiro e você fala, caralho, isso aqui é legal. Mas, porra, podia ser melhor. Ah, isso aqui... Poderia ser melhor. É isso, mano. É um jogo legal. Acho que esse é o melhor review que eu posso dar de Dying Light 2 pra vocês. É legal, mas poderia ser melhor. Tá ligado? Poderia ser melhor. Poderia ser bem melhor. Saca? Mas é isso, mano. É isso. A gente finaliza aqui mais um Patflix. Olha aí. Tem a playlist no topo da descrição pra quem quiser reassistir tudo. Parabéns. Você concluiu o jogo e a história principal. Agora você pode retornar à cidade de Vidor pra concluir qualquer missões inacabadas e atividades do mundo aberto. Pra tornar isso possível, algumas das suas coisas serão revertidas. A partir de agora o jogo vai se adaptar ao seu progresso, oferecendo um desafio adequado e dando a você a oportunidade de obter armas e equipamentos e outros itens de classificação mais alta. Então agora o jogo vai sempre se adaptando ao meu nível, pra não ficar também tosqueira, né? É. É isso. Temos, né? Temos. 40 horinhas de gameplay. E agora já começou as missões secundárias já logo de cara. Eu não sei se eu tenho alguma maneira de refazer as missões primárias. Não, ó. Acabei a missão principal. Acabou, é isso. Ahn... E aí já só abriu as missões secundárias aqui. Então temos mais jogo, né? Temos um jogo. Temos um jogo. É isso, manos. Mas eu particularmente paro por aqui. Espero uma DLC, espero uma atualização. Nada me estimula muito a explorar mais do game, não. Tá ligado? É... De fato, agora eu quero outra coisa já pra jogar. Agora é isso. Deu. Mas é isso. A gente finalizou aqui mais um Patflix, senhoras e senhores. É isso. Mas o Patflix realmente chega ao fim. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo do YouTube. Se inscreve. E acompanha que a gente vai gravar Patflix novos em breve. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É nóis. Um beijo e tchau, Patflix. Tchau. Tchau.